Peraí, amiga, eu vou me atrasar um pouquinho, viu? Porque a mamãe tá fazendo um pouco. Ei, menina, cala a boca. Ah, meu Deus, não é a mais educada, viu? Vem uns 10 minutos, beijo. Pai, traz absorvente pra mim. Eu também, eu quero de chocolate. Oiê. Oiê. Fala obrigado pelas cuecas. Obrigado pelas cuecas. Eu gostei, viu? Eu não gostei. Não, você gostou. Gostei não. Gostou sim, fala beijo. Beijo. Fala tchau. Tchau. Ah, é só você mesmo, Rafael. Pessoal, boa noite a todo mundo aí. Aqui, não vou no pedal não, tá? É, precisa de me esperar não, pode ir todo mundo aí. Eu tô meio resfriado. Acho que eu peguei um resfriado aí esse final de semana. Tô aguentando nada. É mentira, minha mãe que não quiser.